Como é que é a malta do aço? Desculpem lá esta minha cara de sono que eu acabei de acordar E que bela maneira de acordar, hein? Acordei com os homens da UPS a tocarem-me a campainha Para me entregar oito destas belezas Pois é, se vocês viram aquele meu vídeo Em que eu ofereci a panela ao Carlos Também disse que, perguntei-vos qual era a vossa opinião Se eu deveria ou não arriscar encomendar uma remessa Para vender aqui à malta Eu acho que este item é um item que faz falta a toda a gente no mundo dos carros É um escape espetacular Fiabilidade já inquestionável Que o meu capo leva a barrota em traco daí E não se queixa, o meu onda é a mesma coisa Eu perguntei a vocês O que é que vocês achavam de eu mandar vir uma remessa Para vender diretamente ao pessoal Muitos de vocês disseram É pá, não te metas nisso, que a malta depois não compra Outros disseram, pá, força Dividiu-se aqui um bocado das opiniões Pois é, mas quem não arrisca não petisca, my friends Eu sou um gajo de arriscar Gosto de arriscar, se correr mal, pronto Mas eu não me gosto de arrepender de algo que não fiz Eu, pode correr mal, eu posso me vir a arrepender Mas tentei, estão a perceber? Eu agora, a arrepender-me de uma coisa É pá, podia ter corrido bem e não arrisquei Isso eu não quero Prefiro agora correr o risco, mas tentei My friends, então Eu fiz depois um post Em como ia Se vocês seguem no Instagram e a minha página de Facebook Que eu ia avançar Muita malta me perguntou os preços Quanto é que vai custar? A de 76, a de 103 e tal E eu não vos disse preços Porquê? Porque, vocês já sabem como é que é isto De mandar a vida fora Às vezes os portos são X Depois quando chega são Y E eu não gosto de contar com o ovo no cu da galinha Então, eu esperei as panelas chegarem Para ver efetivamente o custo total Para não vos dizer assim Olha, esta panela custa 300€ E depois ela chega Saiu uma Mi a 320€ E depois vou vender a vocês a 300€ Não dá, não dá Então, eu esperei chegar tudo Tudo certinho Para agora ter preços definitivos Para ser mais fácil Vou deixar na descrição Eu criei um Facebook Juntamente com outra pessoa Que vamos tentar dar a resposta Às panelas Chama-se Varex Exhaust Portugal É uma página minha Juntamente com outra pessoa Porque eu não vou ter tempo Para encomendas Para envios, etc Então, tenho uma pessoa Que me está a dar uma ajuda Nessa página Vai responder às mensagens Vai fazer uns posts Vamos tratar da venda das panelas Agora Vocês vão querer já encomendar Quer esta, quer aquela Já fui ao site E manda vir esta, manda vir aquela Aí temos um problema Porquê? Porque os homens não têm stock Simplesmente não têm stock A pandemia veio apertar aquilo De tal maneira Que não têm produção Não têm para entrega Têm muito poucas unidades E estão a recuperar Muito, muito, muito devagar Para vocês verem Eu, este modelo E este modelo Eu comprei todas Era só as que ele tinha Eles tinham 4 do modelo Que é este E 3 deste E eu comprei todas Ok? Mandei vir todas Elas não têm mais E eles agora estão A repor Aos poucos O que é que a gente vai fazer assim? Ou melhor Como é que a gente Vamos fazer? Vocês vão ficar atentos Àquela página Que eu agora Esta remessa Vou publicá-la lá Vou tentar Despachá-la Ok? E vocês vão ficar atentos Àquela página E eu vou mandando vir E vamos colocando lá Não adianta vocês Mandarem mensagens E querem duas destas E duas destas Porque depois eu posso ir ao site E não o ver Então vamos fazer assim Vocês ficam atentos À página Se esta correr bem Eu vou mandar vir Por minha conta e risco Vou mandar vir mais Mais e depois Digo lá Olha Recebi mais duas destas Quem quer Compra Recebi mais três destas Quem quer compra Porque eu não posso Comprometer com uma coisa Que eu não vou conseguir cumprir Que é Vocês encomendarem-me Efetivamente este modelo Eu vou ao site E depois eles dizem Prazo de entrega Para daqui a três meses Não faz sentido, não é? Eu estar a dizer uma coisa Que não vou cumprir Então vamos fazer assim Eu vou Despachar estas E vou mandando vir Vou mandando vir Vou pôndo lá naquela página Vocês Pá É um modelo que gosto Tiram medidas e tal Lembrando Não existe modelos Para sempre o 6GTI Para sempre o Saks Cup Para o Honda VTI Para a TPR Não existe modelos Para carro nenhum Não existe Vocês vão As medidas Vão meter-se Basta o vosso carrinho Tiram medida Comprimento Largura Altura Vem aqui Olha esta tem X X X Esta dá E é aquela que dá Ok? Não Não Há muitas malta Muita malta Manda mensagem Quero uma Igual ao teu cup Específica para cup Não, não existe A minha foi Uma medida que cabia lá E colocámos lá A panela Agora Vamos ver quais foram as panelas Que vieram Vamos lá ver Então quais foram os modelos Que eu mandei vir Mandei vir A VMK10-250 Que se vocês forem ao canal É igualzinha à do cup Portanto não vale a pena Abrir nenhuma para vos mostrar Que esta eu tenho vídeo A montar A unboxing Vocês vejam no meu canal Que temos lá A VK10-250 Muito disposta E vocês já sabem Qual é que é Esta vieram 4 Não havia mais Depois Mandei vir uma Porque também não havia mais Que é uma VK11-300 Também não vale a pena abrir Porque é uma E exatamente igual Ao meu Honda É de 76mm E é igual A que eu tenho No Honda Também muito fixe Também tenho vídeos No canal A instalar Unboxing Tudo Também é só Irem lá E ver Agora sim Este modelo Eu nunca vos mostrei Que é o Ai Está ao contrário Que é o modelo VMK8 Traço 250 Este modelo Eu nunca vos mostrei Deixem-me lá virar isto aqui Que eu acho que assim É que está Vou-vos já mostrar Este modelo Todas as panelas Vêm bastante bem Acondicionadas Deixem-me pôr isto aqui no chão Se calhar é mais fácil Então esta é VMK8 Traço 250 Ela tem este aspecto É praticamente igual A do cup Praticamente igual A única diferença É que a ponteira É maior Lá dentro Os diâmetros São todos iguais É praticamente igual A do cup É ligeiramente mais curta Mas é muito pouco A diferença assim Gross mode É nesta ponteira Para quem quiser Uma ponteira Mais agressiva Esta é mais agressiva E é mais bonita Esta é muito gira A do cup É uma ponteira Mais pequenina Parece mais aquelas Panelas Panelas Troféu Esta é mais estilo Escape Estão a entender Todas elas Trazem aqui em baixo A chapa De serem originais Atenção Também houve malta A comentar Que eu ia vender réplicas Não são réplicas Malta São originais Tem aqui a chapinha Originais Vábalazinha aqui Traz os parafusinhos Traz falange Impecável Traz aqui Também Todas trazem O respectivo Receptor Ok Com os comandos On off A cabelagem Tudo Todas as panelas Vêm Com tudo o que é necessário Para montar Vocês só têm que ir A uma carga Especializada De escapos Para fazer A instalação Ok Mas não precisam De montar motores Não precisam Nada Nada Vêm toda assim Prontinha A montar Chega lá Tal Vocês aquilo Podem ligar ao isqueiro Ou cortar E fazer a ligação direta Que é Como eu tenho No meu caso Tenho direto Não liguei nada ao isqueiro Para ficar com o isqueiro Disponível Agora Vamos lá ver Preços Que preços é que a gente conseguiu Nestas panelas Mandando vir Uma quantidade assim grande Pois é Eu acho que conseguimos Um grande Grande preço Por exemplo As de 63 milímetros Conseguimos 250 250 A de 76 Esta é de 63 A de 63 Conseguimos 250 E a de 76 Que é a que eu tenho Igual lá no Honda Conseguimos 300 Malta Eu acho que é um preço Bastante porrer Já cá Pronta a entrega Tudo certinho e direitinho Não falha nada Foi o melhor Não sei se existe Malta a vender a menos Eu acho que não Eu não conheço ninguém a vender Varex mais barato Qual que a gente vai ter No canal do Laço Não conheço Se houver peço desculpa Foi o que eu consegui Não consegui melhor Não consegui melhor Para compensar Não dá melhor Ok Agora malta Se vocês quiserem Encomendar Já sabem Facebook Facebook vai estar na descrição Varex Exhaustes Portugal Que eu criei Juntamente com um amigo Não quer dizer que responda eu Não quer dizer que responda eu Vamos tentar responder os dois Da melhor maneira possível Possivelmente Assim que eu meter esta remessa Ela vai desaparecer Ok Mas assim que eles tiverem unidades disponíveis Eu vou mandar vir Mais Ok Eu não vos consigo Como estava a dizer Comprometer a mandar vir O modelo que vocês queiram Se eles depois não têm para entrega Sigam esta página Estejam atentes Que eu assim que vir lá Duas unidades Aí vai ela Eu saco logo duas Vejo três unidades Aí saco logo três Ok Ficamos assim Malta 250 As medidas Do cup 63 milímetros As de 76 Sai a 300 E vamos ter mais Vamos ter as de 100 E as de 90 Em princípio Será 350 E 400 Não consigo confirmar Porquê Porque ainda não mandei vir Eu quero mandar vir Uma, duas, três Para vir ao certo Para vos dizer Sem truques Sem dicas O que é É o que é Não falha nada Malta Fiquem bem Espero que isto corra bem Espero Porque ainda é um investimento Mas eu acho que vai correr bem Porque Qualidade não falta Qualidade nisto não falta Vocês querem andar com o barulho Abrem Querem andar silenciosos Fecham Isto fechado Faz praticamente o barulho De um carro original Aberto Grita Porque é um animal Mas eu acho que é um item Faz mesmo Mas mesmo jeito Malta Não vou falar mais Se calhar o vídeo ficou longo Mas tinha que ser explicado Eu gosto das coisas certinhas Fiquem bem Na descrição vai estar Nessa nova rede Criada Só para os capos Vai estar todas as minhas redes sociais Todas as plataformas que eu uso De apoio Vai estar tudo na descrição Fiquem bem Um grande abraço E um grande gajo Agora é panelas para toda a gente Apreço Apreço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço